Olá, está começando mais uma edição do correspondente OABRS, e eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, também para ativar o sininho para não perder nada sobre a Ordem Gaúcha aqui no YouTube, e é claro, também para curtir este vídeo, porque quanto mais likes ele tiver, mais advogados e advogadas o receberão. Dito isso, agora sim eu te convido para ficar conosco, porque já estamos no ar. Inteligência Artificial Este foi o tema da quarta audiência pública promovida pela OABRS neste ano, que visou debater os seus reflexos em todo o sistema de justiça. Quem acompanhou o ato e nos conta mais como foi é a repórter Evelyn Berth. O debate ocorreu nesta segunda-feira aqui no Auditório do Cubo e trouxe importantes reflexões sobre o impacto da ferramenta no dia a dia dos advogados e no funcionamento dos órgãos da justiça para a sociedade. O presidente da Ordem Gaúcha, Leonardo Lamacchia, falou sobre a importância do evento. Uma audiência pública inédita no Brasil que mostra o protagonismo e a força institucional da OAB Gaúcha. Tivemos aqui toda a representação da advocacia pública e privada. Tivemos aqui todos os tribunais presentes, se não pelos presidentes, por membros da sua administração e das equipes que trabalham com o tema. Tivemos o Ministério Público, a Defensoria. Portanto, uma ampla participação em um tema que é fundamental para as advogadas e para os advogados, mas é fundamental para a sociedade. Nós precisamos ampliar este debate, porque se nós tivermos inteligência artificial julgando a vida das pessoas, isso diz respeito sim à sociedade, ao judicionado e ao cidadão. A OAB do Rio Grande do Sul, portanto, mais uma vez, cumpriu com muito êxito, de forma protagonista, a sua missão de defesa da advocacia e da sociedade gaúcha. Dentro da OAB do Rio Grande do Sul, a temática é estudada pelas comissões de direito da tecnologia e inovação e de proteção de dados e privacidade. Nós estamos num momento de proposições, de criação e de construção conjunta, mas nós temos que prestar atenção, por exemplo, no juiz natural, nós temos que ter consciência de como é que as decisões serão tomadas e nesse primeiro momento nós nem falamos do que se diz muito por aí de juiz robô. Nós temos pequenos algoritmos de automação, mas quais são os critérios para a implementação desses algoritmos? Quais são o que a gente fala em TI? Quais são as regras do jogo? Isso tem que ficar muito claro, não só para a advocacia, mas para a cidadania. Nós temos muitos dados pessoais que são, em razão da prestação jurisdicional, inseridos nas bases de dados dos tribunais e esses dados formam novos bancos de dados para serem utilizados justamente para criar essas informações automatizadas. Então, esse processo do uso de dados pessoais, ele precisa ser avaliado com bastante cautela. Nesta semana, o presidente Leonardo Lamacchia também cumpriu uma série de agendas institucionais. Entre os compromissos, o dirigente entregou portarias às comissões especiais de proteção de dados e privacidade e de direito de família e sucessões. Ele também foi a sede regional da Polícia Federal para se reunir com o superintendente regional da entidade, Aldronei Antônio Pacheco Rodrigues. Ministrou ainda a palestra Advocacia e o Estado Democrático de Direito aos estudantes de Direito da Unicinos no campus de São Leopoldo. Recebeu também, em seu gabinete, o presidente e o vice-presidente de assuntos institucionais da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Guilherme Maynes e Rafael Moreira, respectivamente. E também entregou credencial a 49 novos advogados e advogadas em prestação de compromisso. Além, é claro, de outras atividades. Como todos bem sabem, no dia 12 de outubro nós temos o tradicional feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas também é comemorado o Dia das Crianças. Ciente de sua missão institucional, a Ordem Gaúcha organizou um evento especial para os jovens. Quem nos mostra como foi a ação é a repórter Jéssica Gerber. Vamos assistir. Para comemorar o Dia das Crianças, a Ordem Gaúcha realizou um evento aqui, na Praça dos Sorianos, em frente à sede da OBRS. Lamáquia falou da importância dessa iniciativa realizada pela OBRS com a Comissão da Criança e do Adolescente e o apoio de outras comissões, além de entidades. É emocionante, né? Que coisa linda ver esta praça adotada pela OAB, repleta dessas crianças que vieram por meio dessas entidades de acolhimento, fizeram esta parceria com a Ordem, a Ordem mostrando que ela é a casa da advocacia e a casa da cidadania. E como eu tenho dito, mostrando não no discurso, com ações práticas. Assim como nós temos feito ações práticas na defesa da advocacia, ações práticas de cidadania e uma ação espetacular. A secretária-geral adjunta e coordenadora das comissões, Carina Conteiro, ressaltou o trabalho conjunto de todas as comissões em prol da realização do evento. Conseguimos reunir tantas comissões para um evento tão importante, com certeza é a prova da união da advocacia, né? Nós temos um trabalho muito forte, conjunto, e que se perfectibiliza nesses atos, nesses eventos, nessas coisas que a gente elabora juntos. Muito legal. O evento foi direcionado para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, atendidos por instituições de Porto Alegre. Entre as atuações do dia, ocorreram apresentações culturais, sorteio de brindes e distribuições de guloseimas para crianças e adolescentes presentes. Na segunda-feira, o Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região anunciou a atualização do sistema PJE para a versão 2.8. A mudança trouxe melhorias e correções nas funcionalidades internas de primeiro e segundo grau e ainda aperfeiçoou o painel do advogado, que está com novas telas, visualização dos processos, possibilidade de inclusão de outros advogados na solicitação de habilitação e agrupador para processos arquivados. Bom, ao tomar conhecimento desta atualização, de imediato a Ordem Gaúcha encaminhou requerimento ao órgão solicitando a suspensão dos prazos processuais, sob a justificativa de que advogados e advogadas estavam enfrentando dificuldades em virtude desta alteração. Por sua vez, o TRT4 acatou o pedido da OBRS e emitiu um ofício comunicando que da segunda-feira mesmo, dia 10, até esta sexta-feira, dia 14, os prazos ficariam suspensos, tendo seu curso retomado no dia 17 de outubro. Com isso, a OAB Gaúcha, em parceria com a sua Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação, e com o próprio TRT4, realizou um curso extraordinário sobre a atualização do sistema PJE. O treinamento, então, foi transmitido de forma exclusivamente online, e o conteúdo abordado durante pode ser acessado aqui mesmo, em nosso canal no YouTube. Começamos esta edição falando de audiência pública e vamos encerrá-la também falando sobre o mesmo tema. Isso porque, na quinta-feira, a Ordem Gaúcha realizou mais dois atos. Você confere na reportagem de Evelyn Berth. A Advocacia da Fronteira se mobilizou nesta quinta-feira para a realização de duas audiências públicas pela manutenção da competência das varas federais na região. Pela manhã, Bagé realizou o debate e, à tarde, Santana do Livramento. Os encontros contaram com a presença da Advocacia, Sociedade Civil, representantes do Legislativo Municipal e Judiciário. As audiências públicas organizadas pelas subseções locais integram o movimento da Ordem Gaúcha em razão de um projeto do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que pode implicar no fechamento de competências das varas federais, criminal em Santana do Livramento e previdenciária em Bagé. Extremamente positiva, mostrando a cara da OAB do Rio Grande do Sul. Sempre ao lado das subseções, sempre ao lado da advocacia e sempre ao lado da cidadania. Foi uma grande mobilização que a presidente Márcia Rochinhas fez aqui, a OAB estadual vindo até a subseção, estando ao lado da subseção e da advocacia na base. E foi isso que nós vimos aqui, uma grande representatividade da sociedade civil e da advocacia de Bagé dizendo que nós precisamos da manutenção da competência previdenciária na vara federal. Ficou realmente demonstrada a nossa preocupação. Como nós dissemos, não são números, são pessoas, são famílias. A perda da competência previdenciária em uma região eminentemente rural, com certeza é prejuízo imenso para a nossa comunidade. Os processos de natureza previdenciária, eles têm um cunho social. E processos de cunho social têm suas peculiaridades, que têm que ser tratadas na região onde tramitam. É mais uma vez como aconteceu em Bagé, aqui em Santana do Livramento. A ordem cumpre a sua missão em defesa dos interesses da advocacia e da cidadania. Aqui, a exemplo do que ocorreu em Bagé, também há o interesse da comunidade, da sociedade civil organizada e aqui em especial porque o tema se vincula à segurança pública. Aqui nós estamos buscando a manutenção da competência criminal da vara federal. E é fundamental pelo que significa Santana do Livramento, uma cidade de polo na fronteira. Livramento perde muito. Não só os advogados, os operadores de direitos, como toda a sociedade em geral. Uma vez que nós perderíamos a competência da Justiça Federal, sendo transferida para o Porto Alegre, os prejuízos seriam enormes em termos para a população, se tratando de uma fronteira seca, geograficamente ímpar. Então, é muito importante nós hoje juntarmos nessa sala, aqui nesse auditório, todas as forças do município, os advogados, as advogadas. E assim, chegamos ao fim do programa 48. Mais informações sobre a Ordem Gaúcha, você confere no nosso site, oabrs.org.br, ou então em todas as nossas redes sociais, por meio do usuário, arroba OABRS. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho